Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês? Nessa manhã maravilhosa de terça-feira o mercado, o bicho tá pegando, o Bitcoin infelizmente derreteu na queda Voltou lá para os 67 mil, ligou meu sinal de alerta máximo para o fundo do canal, que era uns 57 mil dólares Isso pode fazer o mercado derreter, inclusive a dog cair muito, até mesmo para os patamares Que eu espero que ela caia, para eu poder comprar um pouquinho também Ela vai fazer um caminho similar ao da Pepcoin, vai dar a última oportunidade para quem quer entrar e ganhar muita grana com a dog E depois lá no final do ano ela explode na alta, então a gente vai falar sobre tudo isso aqui Com muita calma, serenidade, com tudo que pode acontecer com a dog que já estava em forte alta E agora ela vem para fazer um pullback, ela já caiu quase 50%, está com a capitalização de 598 milhões de dólares 67 milhões de volume nas últimas 24 horas, está com seus supplies circulando 100% do que deveria circular E a gente tem uma criptomoeda que sentiu os impactos do mercado Eu sou o Raul Mara Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda Essa queda foi perfeitamente natural, tá pessoal? Ah Raul Mara, perfeitamente natural, tá? Eu já estava esperando essa queda, eu já vim anunciando essa queda, eu falei para vocês sobre essa queda Uma queda nas proporções que deveria ser, MACD, Stochastic, RSI, Vortex e Volume, todos apontando para baixo Você teve uma grande alta pessoal, todo tipo de grande alta, tempo back, tá? Eu vim falando, fiquei até na dúvida, porque o Bitcoin poderia romper a máxima histórica novamente Só que agora a PEPCOIN, a HADOG começou a deixar um topo aí, tá? Testamos agora os 50% de Fibonacci, mas esse é o X da questão Um possível toque na banda de Bollinger inferior também é interessante, tá? Que é aqui, essa região aqui é que eu acho que ela vem tocar a banda de Bollinger E aí sim o preço fica mais interessante ainda para o investidor Então vocês têm que ter essa noção que o preço pode voltar até essa região aqui, ó Perto do 7, 8 de Fibonacci, como eu falei com vocês, melhor ponto de compra Sonho mesmo seria se ela voltasse aqui nessas regiões de suporte Que eu não acredito que vai acontecer Mas lembre-se pessoal, em um mercado de queda muito forte O mercado é soberano, o Bitcoin pode puxar os preços para onde ele quiser A gente aqui tem uma espécie de fundo duplo nessa região dos 19, tá? Vou marcar um suporte aqui para vocês Vou tirar a banda de Bollinger agora que pode ser testado o fundo dela Normalmente acontece, tá? Para mim vai ser o melhor ponto de compra que esse fundo da banda de Bollinger Então a gente tem que ficar de olho Outro suporte que pode ter é essa região aqui É uma região bastante interessante Que é a região onde teve briga antes de cair novamente Então a gente tem um suporte, dois suportes A Dog tem o preço que vai vir para fazer reteste aqui nesses 49 Se tudo der certo e ela segurar o preço nessa região aqui dos 49 Pode ser que você veja esse fractal aqui se formando, ó E aí ele começa o quê? Um novo ciclo de alta aqui nessa região, tá? Então a gente tem aí o preço tornando-se muito interessante para o investidor Quem não realizou lucro e deu mole Eu falei sobre as realizações de lucro e recompra Tenham estratégias de realização de lucro e recompra Porque o mercado se move em fractais de alta, fractais de queda Fractal de alta, fractal de queda O próximo fractal é de alta Se você conseguir acertar próximos dos fundos Fica muito bom Ninguém vai acertar o olho da mosca Ninguém sabe onde é o próximo fundo E ninguém sabe onde vai ser o próximo topo Mas o ideal é você tentar acertar esse fractal Para ganhar sua grana aí de forma mais violenta, tá? Fica de olho aqui Como ela vai se comportar nos próximos dias com a queda do Bitcoin Se o Bitcoin continuar caindo durante toda a semana E na próxima semana ele tentar uma reversão Aí você vê como você vai se comportar em todo esse mercado E qual vai ser o melhor ponto de compra Porque quando o Bitcoin reverter para alta Você tem que ir na compra com a Dog Para poder ganhar seu dinheiro novamente Eu sou o Romaro Criptomoedas Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda Aquele abraço para vocês Até a próxima e fui